Atenção! Começa agora uma teleaula de música do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Olha, Lígia, meu bem, quanto amor pra te dar. Som. Você já parou pra pensar que coisa maluca é o som? É invisível. E, no entanto, quando aparece, toma conta totalmente do espaço em volta. Na teleaula de hoje, você vai tentar responder essa pergunta. O que é que tem dentro do som? E vai ver que essa pergunta pode trazer não apenas uma, mas muitas respostas. Todos os dias a gente descobre alguma coisa através do som. Ondas. O som tem um negócio vivo, né, que é pra despertar um negócio legal nas pessoas, né? Tem vento, né? Tereza, o que é que você faz com essas cordas? Na semana passada eu te vendi um jogo novo. É que você não tem um irmão menor que acha que é guitarrista de uma banda de rock. Tudo bem. Pra você não ficar no prejuízo, vamos fazer o seguinte. Eu te dou um jogo novo e ainda troco as cordas. Tudo na amizade. Jura, fininho? Mas só se você me responder uma pergunta. Uma pergunta. Manda ver. É a seguinte. O que é que tem dentro do som? O que é que tem dentro do som? Como é que eu vou saber o que tem dentro do som? Dentro do som tem mais som, ué? É, até que não foi de todo mal a sua resposta. Mas poderia ser melhor. Pensa bem. O som é tudo igual? Tudo igual, claro que não. Tem sons que vão do mais grave ou baixo ao mais alto ou agudo. Ahá, a altura. A Tereza lembrou um dos elementos mais importantes que compõem o som. A altura. A altura é a frequência de vibração de uma onda sonora. Tendo algum som como referência, ou seja, se pensarmos a partir de um som dado como exemplo, podemos dizer que certo som é grave ou agudo. Um som que achamos agudo tem uma frequência de vibração mais rápida que a de outro. Enquanto um som que achamos grave tem uma frequência de vibração mais lenta. Os sons agudos são altos. Os sons graves são baixos. O que é? Excel, dá pra baixar um pouco de som porque tá muito alto. Não, mãe, não tá. Claro que tá. Eu tava ouvindo lá do corredor. Mãe, volume não tem nada a ver com a altura. Volume é intensidade. O quê? Talvez você tenha razão. Então você quer, por favor, baixar um pouco a intensidade deste som, por favor? É, valeu a tentativa. O Miguel está certo. As pessoas costumam confundir a altura de um som, que é a frequência de vibração de uma onda sonora, com intensidade, que é quando ele é fraco. Ah, ah, ah. Ou forte. Ah, ah, ah. E este é outro elemento que tem dentro do som. Controlando a intensidade, o som pode ganhar uma dinâmica. Por exemplo, ir do mais fraco para o mais forte. Dentro do som tem altura e intensidade. E agora, eu ganho minhas cordas? Está quase lá, Tereza. Tem mais coisa dentro do som? Você que tem que me dizer. Olha só. Ah, peraí, já sei. Tem sons que são mais curtos e outros que são mais compridos. Hum, mais curtos, mais compridos. O que é que você quer dizer com isso? Ah, Fininho, tem sons que duram mais e outros que duram menos. Duração. Aí, garota. Duração é o período de tempo em que um som ou uma pausa acontecem. É, a pausa também tem duração. Um som pode ser bem longo, como a sirene de uma ambulância, por exemplo. Mas agora, você que tem que me dar o exemplo de um som bem curto. Hum, peraí, deixa eu pensar. O bip do meu telefone. Eu acho que a gente já tirou tudo que podia de dentro do som. Tem outras coisas muito importantes dentro do som. O timbre. O timbre contém características físicas da fonte sonora, que ajudam a diferenciar a origem dos sons. Como é que é? Eu vou explicar melhor. O timbre é uma das qualidades de um som. Por exemplo, ele ajuda a diferenciar uma mesma nota quando é tocada em instrumentos diferentes ou em um mesmo instrumento tocada de formas diferentes. Olha só, eu vou tocar a nota lá aqui nesse teclado. Por favor, toca a mesma nota lá no violão. Aqui? Isso. Agora eu vou tocar a mesma nota na flauta. Percebeu? Percebi. Apesar da gente ter tocado a mesma nota, os sons eram diferentes, porque cada instrumento tem um timbre diferente. O nosso gogó é um instrumento. E como instrumento, cada um de nós tem uma marca registrada que é o timbre da nossa própria voz. Entendeu, Tereza? Sim, fininho. Mas o que foi mesmo que a gente encontrou dentro do som? Vamos pensar um pouco. Quer dizer, então, que o som tem vários elementos. Os sons podem ter alturas diferentes. Quer dizer, podem ir do mais grave ao mais agudo. Também podemos chamar os sons mais graves de baixos e os sons mais agudos de altos. E também tem intensidade. Ah, os sons podem ter também uma dinâmica. Isso quer dizer que o som, ou uma sequência de sons, pode começar fraca e ficar mais forte. E vice-versa. E não para por aí. Um som tem duração. Ele pode ser longo... Curto. Finalmente, cada som tem uma qualidade que o diferencia de outros sons. Seu timbre. O timbre é como uma impressão digital do som. Será que tem mais coisas dentro do som? Impossível. A gente já viu tudo o que tem dentro do som. Será? Fininho. Tereza, pensa bem. O que mais a gente pode tirar de dentro do som? Nossa, não faço a menor ideia. Tem som em tudo quanto é canto do mundo. Estou ficando meio confusa já. Tereza, você viu o que você falou? Tem som em tudo quanto é canto do mundo. Isso quer dizer o seguinte. Cada som criado nesses quatro cantos do mundo traz uma história. E o som é também uma espécie de documento de uma cultura. Olha o Brasil. Em cada canto do Brasil que você for, a música tem um colorido diferente. Um jeito de ser e de contar a história daquele lugar. Eu tenho para mim que dizer que a gente tem uma unidade cultural dentro de uma diversidade cultural não é errado, não. Eu cito alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, ele se manifesta com diferentes nomes em todo o Brasil. Já disse aqui que boi bumbar lá em cima. Mas, por exemplo, lá em Santa Catarina é chamado boi de mamão. Por quê? Porque a cabeça do boi era esculpida no mamão, na própria fruta mesmo. Tem boi calemba no Rio Grande do Norte. Mas todos eles têm aquilo que eu diria que fazem parte da sua unidade. Um grupo que toca, outro que dança, outro que representa. Todos têm essas características, mas de forma regionalizada. Com sotaques, com pequenas nuances que são as diferenças daquela região onde eles estão presentes. Então, você veja, a gente tem uma unidade cultural, a gente não só tem uma língua que nos une, que nos dá dimensão de nação. Nós temos também uma cultura que se associa ao nosso falar. Quer dizer que eu ganhei mesmo essas cordas, Fininho? Trata, trata, Tereza. Então, eu vou aproveitar e levar essas partituras para violão aqui. Claro. E você sabe ler bem a partitura? Ah, eu estou aprendendo. E não vem me dizer que isso também é uma coisa que está dentro do som. E por que não? A gente já viu que dentro do som também tem história, Tereza. Ou você acha que as pessoas começaram a escrever a música, assim, de uma hora para a outra? E quando foi que começou? Há muitos séculos, o homem cria sistemas para escrever a música. Mas a escala, cujos nomes a gente conhece, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foi assim denominada na Idade Média. Na Idade Média? Sim, chamamos de Idade Média o período que vai do final do século V até a metade do século XV da civilização ocidental. Mas foi só no final do século X e início do século XI que um músico chamado Guido Darezo, um monge beneditino, musicou os versos em latim de um hino a São João. E a partir daí, as iniciais desse hino. Ut, que em latim designa a nota Dó, seguida do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, passaram a ser usadas para dar nome às notas da escala. Por isso, até hoje, usamos esses nomes para identificar as principais notas musicais da música ocidental. Nossa, que legal! E atenção! Se liga aí, que é a hora da revisão. A teleaula de hoje fez uma pergunta. O que tem dentro do som? Você viu que os sons possuem elementos que o caracterizam. E aprendeu que os sons possuem altura. Eles podem ir dos mais graves aos mais agudos. Você também aprendeu que os sons possuem intensidade. E eles podem crescer de fracos para fortes. Ou vice-versa, decrescer de fortes para fracos. Seja apenas um som ou uma frase musical. A sequência de diferentes intensidades chamamos dinâmica. Além disso, os sons possuem duração. Podendo ser longos ou curtos. O que colabora para a riqueza do ritmo. E ainda existe o timbre, que dá qualidades específicas aos sons, ajudando a diferenciá-los. Depois, você viu que todos esses elementos combinados dão um colorido ao som. E que todos eles colaboram para a expressão musical. Você ainda viu que os sons, quando se transformam em música, sofrem influências culturais. Cada região produz um som que afirma uma identidade cultural. Por fim, você constatou que quando os sons se transformam em notas musicais, eles podem ser escritos. A escrita musical torna possível que a música possa ser lida da mesma forma em diferentes partes do mundo. E que essa escrita que nós usamos até hoje tenha uma história que remonta à Idade Média. Prontinho, Tereza. Opa! Vê se ficou bom. Beleza! Tá ótimo! Viu só quanta coisa a gente tirou de dentro do som? Valeu, Fininho. É sempre legal conversar com você. Mas sabe a coisa que eu acho mais incrível que tem dentro do som? O quê? A música. Vamos lá, Tereza. Vou tentar. Vai. É sempre legal conversar com você. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal